É muito toque na tela e pouco toque na pele A cama que era quente, tá caindo neve Esfriou demais, nem lembro quando foi a última vez que me chamou de amor Seu coração não acelera mais quando a gente tá junto E quando eu tento resolver, você muda de assunto Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente deu errado? Tá dormindo junto, de coração separado Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente deu errado? Tá dormindo junto, de coração separado É muito toque na tela e pouco toque na pele A cama que era quente, tá caindo neve Esfriou demais, nem lembro quando foi a última vez que me chamou de amor Seu coração não acelera mais quando a gente tá junto E quando eu tento resolver, você muda de assunto Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente deu errado? Tá dormindo junto, de coração separado Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente deu errado? Tá dormindo junto, de coração separado E quando eu tento resolver, você muda de assunto